E agora vamos falar de saúde. Atenção você que sofre com câncer no reto. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, está com uma parceria com várias instituições hospitalares espalhadas pelo Brasil, promovendo um importante estudo para o tratamento desse tipo de câncer. E a novidade é uma pesquisa que utiliza uma técnica mundialmente conhecida como observar e esperar. O objetivo agora é recrutar pacientes com esse problema e ir em busca da cura para essas pessoas. A Soane Andrade está no Hospital Oswaldo Cruz agora e traz mais detalhes. Conta mais sobre esse assunto para a gente, Soane, por favor. Pode deixar, Dássio. Estou de volta aqui para falar de uma notícia muito importante para as pessoas que sofrem desse câncer no reto. Inclusive, tem uma informação aqui de cerca de 15 mil pessoas descobrem um câncer no reto no Brasil por ano. São 15 mil casos. E algumas delas alcançam a cura porque procuram esse exame, esse tratamento o mais breve possível. Mas a gente tem boas notícias nessa área. Para você que conhece alguém que sofre dessa doença, quem vai falar mais sobre esse estudo que está acontecendo com a direção do Hospital Oswaldo Cruz aqui em São Paulo, quem está comigo para falar sobre isso, é o doutor Rodrigo Pérez, médico do aparelho digestivo e coordenador desse estudo. Doutor, obrigado por estar com a gente aqui no Revista. Boa noite. E a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é quais são as causas do câncer do reto, doutor? Então, Suani, o câncer de reto é uma doença que tem causa multifatorial. São muitos fatores que estão envolvidos. Seguramente a dieta está envolvida. Então, tudo que a gente come, as carnes vermelhas, as dietas ricas em carboidratos, ricas em gordura, todas essas dietas, infelizmente, parecem ser um fator de risco. O sedentarismo é um fator de risco, o tabagismo é um fator de risco. Então, como você pode ver, são vários fatores. E tem ainda, além dos fatores ambientais que eu acabei de falar para você, a hereditariedade. Então, a gente acaba herdando uma suscetibilidade ao câncer do intestino e o câncer de reto, que é a parte final do intestino, não é diferente disso. Ok, doutor. Então, assim, existem alguns tratamentos que já existem para essas pessoas que estão buscando a cura do câncer de reto. Queria que o senhor falasse quais são os tratamentos atuais e qual a novidade. Então, o tratamento do câncer de reto vem evoluindo nos últimos anos e um dos objetivos interessantes do tratamento passou a ser fazer com que o câncer do reto desaparecesse sem a necessidade de cirurgia. Então, modernamente, a gente usa radioterapia associada à quimioterapia e um dos objetivos do tratamento, além da cura desses pacientes, é também fazer com que esse câncer de reto desapareça e, com isso, talvez evitar a cirurgia. A gente procura evitar a cirurgia porque a gente sabe que a cirurgia no câncer de reto pode ser um tanto mutiladora, porque ela exige, muitas vezes, bolsas de colostomia ou ileostomia, ela tem consequências em vários aspectos da vida desses pacientes. Então, ela afeta a parte urinária, afeta a parte sexual, além de afetar muito a parte de funcionamento intestinal. Então, um objetivo importante hoje em dia do tratamento do câncer de reto, através da rádio e da quimioterapia feita antes da cirurgia, é fazer com que o tumor desapareça e, quem sabe, evitar a cirurgia em uma proporção muito significativa desses pacientes. Ok. E pensando nessa melhor qualidade de vida desses pacientes, o Hospital Oswaldo Cruz está liderando esse estudo, que vai analisar e comparar esses tratamentos. E eu queria que você falasse para a gente, doutor, o objetivo desse estudo, como que ele vai acontecer, para que o nosso público possa também entrar na fila. Então, a ideia é a gente fazer uma comparação de duas formas de tratamento e nós queremos avaliar qual que é a eficiência desses tratamentos em fazer com que esses tumores desapareçam. Então, nós vamos comparar a radioquimioterapia, sendo que um grupo vai receber apenas uma droga de quimioterapia e um segundo grupo vai receber duas drogas de quimioterapia. A nossa ideia é mostrar que com duas drogas de quimioterapia, nós aumentamos de maneira significativa a proporção de pacientes em que o tumor desaparece. Então, esse é o grande objetivo desse estudo, que é coordenado aqui no hospital, mas ele é feito em vários centros do Brasil inteiro. Além do Brasil inteiro, nós temos ainda centros que vão participar de toda a Latinoamérica. Então, nós vamos ter gente da Argentina, da Colômbia, do Peru, além de todos os estados brasileiros que podem participar do estudo. Então, é um estudo multicêntrico e ele é um estudo prospectivo e randomizado. Significa que nós vamos sortear paciente por paciente para ver em que tratamento que cada um desses pacientes vai cair com o objetivo de chegar no final e saber qual é o melhor tratamento quando nós queremos fazer que o tumor desapareça. Doutor, só para finalizar, a Darcy no estúdio está bem atenta à nossa conversa aqui. Darcy, o que você manda para a gente aí de pergunta? Soane, eu gostaria de saber de que forma essas pessoas com câncer de reto podem participar, né? E quais são os critérios aí de participação? Certo. Doutor, quem está assistindo a gente agora? Como é que eles podem fazer para ter acesso a essa pesquisa, participar e poder ter essa qualidade de vida melhor nesse tratamento? Olha, Darcy, para participar do estudo, é imprescindível que o paciente tenha feito uma colonoscopia, isso é o mais importante, e segundo, que ele tenha feito uma biópsia que confirme que ele de fato tem um câncer de reto. Então, essas são as condições básicas para que ele possa saber se ele pode participar do estudo. Eles podem entrar em contato diretamente aqui com o Centro Internacional de Pesquisa para saber se eles podem participar, mas eu acho que é bacana também que eles contactem os médicos e perguntar para os médicos se o centro deles também vai fazer parte do estudo. É importante, Darcy, que os médicos saibam que o estudo ainda está aberto, nós ainda estamos recrutando novos centros, nós já temos vários centros que já estão participando, mas quem ainda tiver interesse de participar, ainda dá tempo de participar, é só entrar em contato com a gente. Ok, o telefone aparece aí na sua tela para você entrar em contato, procurar o Hospital Oswaldo Cruz e saber se na sua cidade você tem acesso a esse tratamento. Obrigada, doutor. Fico contigo aí, Darcy. Soene, obrigada. Obrigada, doutor, também, viu? Ótimas notícias aí para a gente poder trazer esperança para esse pessoal. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto